Fala galera, questão 157 do Caderno Azul da prova do Enem de 2019 aqui no Matematicanismo. Vamos lá para a questão. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólido geométrico. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária as seções serão feitas de maneira que em cada corte um terço das arestas seccionadas serão removidas. Uma dessas secções está indicada na figura. E aqui a gente tem as opções de faces que essa luminária vai ter quando estiver pronta. Então vamos lá galera. Ele fala aqui que vai ser uma obtenção de um tetraedro truncado que vai ser gerado a partir de um tetraedro regular. Tetra 4 edro face. Então o tetraedro regular é um poliedro cujas quatro faces dele, tetra é quatro, cujas quatro faces dele são triângulos. E como ele é regular são triângulos equiláteros. Ou seja, três lados iguais, três ângulos iguais. Vou fazer o seguinte. Vou trazer a nossa figurinha para cá. Aqui a primeira seção, está certo? Foi feita. Eu vou fazer mais duas aqui. Vou fazer uma aqui e outra aqui. Como ele diz que cada seção retirou A sobre 3 de cada aresta, então a gente também vai ter retirado um A sobre 3 aqui. Beleza? Mas vamos lá. Para que vocês tenham uma visualização um pouco melhor, eu vou trazer a face desse triângulo aqui. Esse triângulo aqui eu vou destacar para a gente fazer uma análise aqui. Trouxe ele para cá e as seções que foram feitas. Uma, duas e três. Então vamos lá. O que foi retirado de cada aresta? A sobre 3. Então em todas elas a gente vai ter uma retirada de A sobre 3. Beleza? Bom, então aqui no centro, galera, foi gerada uma figura. Que figura foi essa que foi gerada? Foi gerado um hexágono. Eu vou pintar ele aqui, deixar ele bem legalzinho aqui para a gente visualizar melhor, tá? Então vamos lá. Foi retirado um A sobre 3 de cada vértice desse. Beleza? Bom, então aí o que é que a gente tem que pensar aqui? Como foi retirado A sobre 3 de cada vértice, a gente entende também que foi retirado aqui, ó, do lado do nosso triângulo. Do lado dele é a medida da aresta, que é A. Então se a gente tirou A sobre 3 aqui e A sobre 3 aqui, o que foi que sobrou aqui no meio? Sobrou um A sobre 3. Porque se a gente juntar essas três medidas, ó, A sobre 3 mais A sobre 3 mais A sobre 3 vai dar exatamente o A, né? Porque fica 3A sobre 3, 3 corta com 3, fica o A. Isso quer dizer aqui que a gente tem um A sobre 3 aqui, aqui e aqui. E como no vértice o triângulo que foi tirado aqui, olhando como face, tá? No vértice aqui, como foi tirado um triângulo e é equilátero também, então esses três lados aqui de dentro também medem A sobre 3. Conclusão, a gente tem uma figura de seis lados, e a figura de seis lados se chama hexágono. E como os seis lados têm a mesma medida, então a gente tem aqui um hexágono regular, beleza? Aí é só a gente pensar aqui o seguinte, ó, a gente não tem um tetraedro? Então em cada face desse tetraedro, que são quatro, vai aparecer um hexágono desse. Então quatro faces, quatro hexágonos. Então a alternativa já é a letra A, beleza? Mas eu vou realmente mostrar pra vocês que os quatro triângulos que vão aparecer também são equiláteros, beleza? Olhando como o poliedro aqui, ó, é um pedacinho da face aqui, tá? Mas olhando pra cá, ó, esse lado é A sobre 3, então nesse aqui também vai ser A sobre 3, e na face que tá escondida lá por trás também. Então os três ladinhos que tem aqui, ó, vou dar uma pintadinha pra ficar legal, pra gente observar, ó. Olha ele aqui, ó. Esse ladozinho aqui é A sobre 3, esse também é A sobre 3, e esse também é A sobre 3. Sendo assim, a figura que a gente observa aqui é um triângulo equilátero. E como são quatro vértices, então, aparece aqui quatro triângulos equiláteros. A alternativa correta da questão, então, é a letra A. E como são quatro triângulos equiláteros, então, é a letra A sobre 3, e esse também é um triângulo equilátero.